Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, está começando mais um programa das 7 horas da manhã, onde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal. Galera palmeirense, bom dia para vocês, uma ótima terça-feira e que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo dia. Galera palmeirense, é amanhã o grande dia 15 de dezembro, onde a nossa presidente Leila Pereira vai assumir a cadeira de presidente do nosso grandioso Palmeiras. E amanhã também vai ser um dia onde o Palmeiras vai anunciar vários jogadores contratados pelo nosso Palmeiras. De fato, já sabemos aí, três contratações. O goleiro Marcelo Lomba, o zagueiro Valber Huerta e o meio campista Eduardo Atuesta. Repararam que nenhum dos três o Palmeiras ainda não anunciou de forma oficial, porque vai ser anunciado amanhã, quando a Leila Pereira assumir aí, de uma vez por todas, a presidência do nosso grandioso Palmeiras. E não para só nesses três jogadores, torcedor palmeirense. Amanhã podemos ter aí uma grande surpresa de um grande número 9, um grande centroavante que a Leila Pereira acredita que ele possa fazer história no nosso grandioso Palmeiras. Todo mundo já sabe que o Luiz Adriano não fica no Palmeiras. E há uma informação também que o menino Deivinho, o Davidson, que é ídolo do Palmeiras após fazer o gol do tricampeonato da América, há uma informação que depois do Mundial, o Davidson pode sair do Palmeiras. E pode chegar aí um centroavante também no lugar do Davidson, se caso isso acontecer. Luiz Adriano, de momento, já sai do Palmeiras e o Davidson fica até o Mundial de Clubes. Mas daqui para lá, muitas coisas podem mudar e o Davidson pode continuar no Palmeiras. Há informações que o Palmeiras pode contratar dois centroavantes e o Davidson ser terceira opção, torcedor palmeirense. Então vamos aguardar aí para que o Palmeiras consiga um baita centroavante. Olha bem, meus amigos palmeirense. Los Angeles FC aí se antecipou e confirmou aí a vinda do Atuesta para o Palmeiras. Em seu site oficial, o clube aí Los Angeles FC anunciou aí na tarde de ontem a saída do Atuesta rumo ao Palmeiras. O clube agradeceu os serviços prestados pelo colombiano, que foi um líder para o clube aí na língua americana. Então o Atuesta já é jogador do Palmeiras e vai ser anunciado amanhã. Outra coisa também, a torcida da Universidade Católica está puta da vida porque perdeu o zagueiro Valber Huerta para o nosso grandioso Palmeiras. Eles estão bastante irritado porque era o melhor zagueiro do time deles e eles entendem que é um grande zagueiro que o Palmeiras está contratando. Eu confesso que eu não acompanhava esse jogador, mas peço a Deus que realmente seja um grande zagueiro e que possa honrar a nossa camisa e jogar muita bola no nosso grandioso Palmeiras e que possa formar aí uma grande dupla ao lado do Gustavo Gomes. Quem sabe o Valber Huerta aí jogue muito e toma a vaga do Luan. Aonde o Luan é o zagueiro bastante criticado, jogou muito na final da Libertadores, mas a gente sabe que é um zagueiro que a gente não confia muito. Obrigado Luan pelo bi, pelo tricampeonato da Libertadores, mas a gente sabe que você é um pouco limitado e que se apertar várias vezes você pode entregar a paçoca e você vai ficar no Palmeiras no banco de reserva. Mas vamos esperar para o que vai acontecer torcedor palmeirense. Vamos esperar aí o Valber Huerta chegar, começar a jogar, para a gente ter uma avaliação melhor desse zagueiro que o Palmeiras contratou. Olhe bem meus amigos palmeirense, em negociações com o Fluminense, o Ilha Bigode já sabe que não vai ficar no Palmeiras. E a diretoria e o jogador aí já entraram em um acordo que acabou o ciclo do jogador no Palmeiras. E ele tem autorização da diretoria do Palmeiras para arrumar um novo clube e sair do Palmeiras. O Santos estava na jogada, mas parece que deu uma emperrada. E o Fluminense saiu na frente aí para tentar contratar o Ilha Bigode. É outro jogador que já deu bastante alegria para o torcedor palmeirense, mas nos últimos anos aí não está mais jogando e rendendo aquele ótimo futebol que já jogou no nosso grandioso Palmeiras. Eu acho que o último ano que o Ilha Bigode jogou ainda bem o Palmeiras foi em 2018, quando ganhou o Campeonato Brasileiro. Olhe bem meus amigos palmeirense, uma ótima notícia. Isso é Palmeiras, eu tenho muito orgulho desse time. Premiação por título da Libertadores rende bônus a todos os funcionários do Palmeiras. Parte do prêmio da Comebol arrecadada pelo Palmeiras será repassada para as pessoas que trabalham na academia e na sede social após acordo com o elenco. Já é o segundo ano, no caso no mesmo ano, porque o Palmeiras ganhou duas Libertadores seguidas no mesmo ano, que a diretoria do Palmeiras faz isso com todos os funcionários do nosso clube. Então, parabéns aí ao Maurício Gagliotti, que é muito criticado, mas nessa parte aí, ele tem que ser bastante elogiado aí, Maurício Gagliotti. Olhe bem meus amigos palmeirense, uma informação aí que bombou aí ontem que o jogador aí, Elkerson, que estava jogando aí, que estava jogando na China que rescindiu o seu contrato, o atacante aí de 32 anos de idade que está livre no mercado aí, está rolando uma informação que o Palmeiras fez uma proposta para esse jogador que quer contratar aí o Elkerson, jogador brasileiro, mas se naturalizou aí chinês. Então, olhe bem, essa informação eu ainda não tenho, mas quero fazer a pergunta para o torcedor palmeirense. Esse jogador aí, o Elkerson, é uma boa para o ataque do Palmeiras, coloque aí a sua opinião, torcedor palmeirense. A informação que chegou aqui para o canal Verdão Campeão é essa, que o Palmeiras está tentando novamente a contratação do centro-avante Itati Castelano, aonde o Palmeiras tentou no começo dessa temporada e não conseguiu. A mesma coisa aconteceu com o Atuesta. O Palmeiras também tentou contratar o Atuesta no começo da temporada e não conseguiu. E agora conseguiu a contratação do Atuesta. Então, o Palmeiras vai tentar aí contratar o Itati Castelano. A mesma pessoa que fechou o contrato do Atuesta, ainda está lá nos Estados Unidos para tentar fechar com o Tati Castelano, torcedor palmeirense. Essa informação eu passo aqui para vocês do canal Verdão Campeão. E aí, meus amigos palmeirense, o Tati Castelano, será que agora vem? É um bom centro-avante. O cara foi aí o melhor atacante lá do clube dele, lá nos Estados Unidos, e foi até campeão nessa temporada. Eu acho que vale a pena aí tentar trazer o Tati Castelano. Mas ainda não é um centro-avante de peso que toda a torcida do Palmeiras está esperando o Palmeiras contratar. Quem sabe chega o centro-avante de peso e o Tati Castelano como segunda opção, torcedor palmeirense. Vamos aguardar que a Leila Pereira não está para brincadeira, torcedor palmeirense. A Leila Pereira vem com tudo para a próxima temporada. A informação também que eu recebi, que até o Mundial, em fevereiro, o Palmeiras vai tentar aí fechar 80% das suas contratações que o Palmeiras quer fazer. E depois do Mundial, tentar aí os 20% aí, não sei se é mais um jogador, depois do Mundial, vamos aguardar torcedor palmeirense. Então, vamos agora ouvir a voz do torcedor palmeirense, que tem voz e vez aqui no canal todos os dias, meus amigos palmeirense. O primeiro áudio de hoje é o torcedor aí, Dornelis. Vamos ouvir. Olá, meu amigo Jean. Boa noite, amiga. Aqui quem está falando é Dornelis, de governador de Septe Rosado, Rio Grande do Norte. Amigo, esse é o Contra do Norte. Opa! Vamos lá. Governador de Septe Rosado, Rio Grande do Norte. Amigo, essas contratações que o Palmeiras fez essa semana, é verdade mesmo? A tuesta, esse zagueiro, esse goleiro, é verdade mesmo? O Palmeiras estava precisando mesmo de contratar, tem que contratar um reforço aí de peso, né? É um centroavante, é um lateral direito, para o nosso elenco, para 2022, se Deus quiser. Valeu aí, meu amigo palmeirense, Dornelis, um grande abraço para você, tamo junto, e é nóis. É verdade sim, meu amigo palmeirense, Palmeiras fechou com o Marcelo Lomba, com o zagueiro Valber, o Ehta, e o meio campista aí, o Atuesta, que vai ser anunciado amanhã, meus amigos palmeirense. Vamos para o próximo áudio, é o torcedor aí, Thales Silva. Vamos ouvir. Já, meu irmão, boa noite. Que Deus abençoe aí, você e toda a sua família, meu irmão. Você viu a bomba, que estourou aí, da Mulambada, que a Mulambada, que se gava, que fez 3x0 no Liverpool, que eles é campeão mundial, e a FIFA falou aí, que a Mulambada não tem mundial, e o Verdão é confirmado mundial, em cima da Juventus da Itália. Sem mais ideia, eu estou muito feliz com o meu Verdão, tricampeão da América, Gabigol chora, a Mulambada chora, e nós é tri. Além de nós ser tri, nós é o maior do Brasil, e avante palestra. Tenha uma boa noite, meu irmão. Uma boa noite, que a Tia Leila aí, venha acertar aí também, nas contratações, que ela vai fazer, né? Que venha dar mais, alegria aí, para a torcida aí, o Verdão, ganhando títulos, conquista aí, e vamos para frente, que em fevereiro, já tem um mundial, né, meu irmão? Valeu aí, meu amigo Thales Silva, um grande abraço para você, tamo junto, e é nóis, pois é, a Mulambada, não tem mundial, a FIFA já falou, Copa Intercontinental, Copa Toyota, não é mundial, então, chupa Mulambada, que vocês, não tem, mundial. Então, é isso aí, meu amigo Thales Silva, vamos torcer muito aí, que o Palmeiras, possa fazer aí, as ótimas, contratações, e que o nosso Palmeiras, venha com tudo, na próxima temporada, e o primeiro compromisso, do Verdão, já é, o Mundial de Clubes, vamos com tudo, Palmeiras, eu acredito em vocês, e temos condições, sim, de ganhar esse Mundial de Clubes, torcedor palmeirense, nunca duvide, do nosso grandioso Palmeiras, duvidaram, e o Palmeiras foi, tricampeão, da América, quanto mais duvidam, do nosso Palmeiras, é aí, que o nosso Palmeiras, fica maior, ainda, vamos lá, para o próximo áudio, é o torcedor aí, Galberto, vamos ouvir, Olá Jean, boa tarde, agora sim, né, agora nós, vamos, ficar mais forte, atrás, né, com o Paredão, o Everton, e esse agora, junto com o Gustavo Gomes, não vai ter para ninguém, só uma coisa, que eu não gostei, né, meu amigo Jean, o Marcelo Lombo, não dá, né, já, já está acima da idade, se o Palmeiras precisava, tanto de goleiro, tem um, um excelente goleiro, né, aquele lá, do esporte, rapaz novo, o Ivan, da Ponte Preta, vai fazer o que, né, vamos esperar, o que, que vai dar, né, valeu aí, meu amigo, Glauberto, um grande abraço, para você, tamo junto, e é nóis, olhe bem, conhecendo bem, os torcedores do Palmeiras, se estão criticando, pra caramba aí, a contratação, do Marcelo Lomba, experiente, vindo de um grande clube, o Internacional, e estão criticando, estão metendo o pau, imagina, se o Palmeiras, contrata o goleiro do esporte, com todo respeito, ao, ao esporte, mas o Internacional, é muito maior, do que o esporte, e estão metendo o pau, no Marcelo Lomba, imagina, se o Palmeiras, contrata aí, o goleiro do esporte, aí, para ser reserva do Everton, meu Deus do céu, a torcida palmeirense, iria enlouquecer, não estou dizendo, que o goleiro do esporte, é ruim não, mas, estou falando, vindo do clube do esporte, uma equipe pequena, no cenário, é, brasileiro, nacional, estou falando, que no Nordeste, o esporte é grande, é um dos maiores, mas, em comparação, a Palmeiras, é, é, está aqui, e Palmeiras, lá em cima, né, então, que eu, que eu, estou tentando explicar a vocês, que a torcida palmeirense, iria enlouquecer, pegou um goleiro, de time pequeno, só que lá, e tal, tal, aquelas coisas, que a torcida palmeirense, fala, não desmerecendo, aí, esse goleiro do esporte, só para tentar, explicar aí, para os torcedores, do Palmeiras, valeu aí, meu amigo, um grande abraço, para você, é aquela coisa, vamos esperar, eu também, não sou a favor, da contratação, do Marcelo Lomba, queria um goleiro melhor, mas, é, como eu falei aqui, em um vídeo anterior, eu vou esperar, o cara chegar, vestir a camisa, começar a treinar, jogar, para a gente poder, aí, ter uma avaliação melhor, quando o Palmeiras, anunciou o goleiro, o Everton, se você tiver aí, redes sociais, o Twitter, vá, olhe lá, procure lá, a postagem, quando o Palmeiras, anunciou o Everton, o que tem de palmeirense, lá, criticando, essa contratação, então, é a mesma coisa, que está acontecendo, com o Marcelo Lomba, meus amigos palmeirense, então, vamos para o próximo, áudio, é o torcedor, aí, Elinaldo, vamos ouvir, Jean, Jean, bom dia, Jean, aqui é Elinaldo, de Alagoinhas, Almeirense, de coração, desde criança, eu te acompanho aí, no seu canal, Verdão Campeão, e sou fã do seu trabalho, cara, muito obrigado, rapaz, essa contratação, do Marcelo Lomba, eu achei equivocada, eu achei, uma contratação, equivocada, pois, tem um goleiro aí, que poderia vir, para, ficar na reserva, de Everton, tipo, o goleiro, Maílson, do esporte, goleiro Santos, do Atlético Paranaense, goleiro de alto nível, para chegar, e assumir, e ficar na reserva, do melhor goleiro, do Brasil, hoje o melhor goleiro, do Brasil, ficar na reserva, do Everton, mas, a contratação, de Marcelo Lomba, é, não, não, não agrada muito não, não vou mentir, não agrada muito não, acho que não está, no nível do Palmeiras não, valeu aí, meu amigo, Elinaldo, um grande abraço, para você, e seja muito bem-vindo, aqui no canal, Verdão Campeão, olha aí, você falou aí, o nome que, me agrada, o goleiro Santos, do Atlético Paranaense, já mostrou, que é um ótimo goleiro, e esse sim, eu acho que iria, agradar, a torcida do Palmeiras, como o, sobre o goleiro do Sport, aí, eu já falei aí, no áudio, anterior, é a minha opinião, e conhecendo, a torcida palmeirense, vendo os comentários, todos os dias, aqui no canal, no canal, nas redes sociais, em todos os lugares, lugares, a torcida do Palmeiras, é chata, pra caramba, eu não queria nem imaginar, hein, Palmeiras, contratando o goleiro do Sport, o que os caras iriam falar, meus amigos, palmeirense, não é brincadeira não, viu, mas valeu aí, meu amigo aí, Elinaldo, tamo junto, e é nós, e vamos para o último, áudio de hoje, é o torcedor, Ademar, vamos ouvir, bom dia, boa tarde, é bom, é bom dia ainda, negócio, tá de manhãzinha, mas essa do vento, aí foi chique, a hora que você tá aqui, ó lá, mostrando que o Flamengo, tinha dado bicicleta, no resto da, dos times, aí eu, até falei, nossa, quem você contratou, achei que era o Carvane, mas na hora que você mostra o vento, aí, eu falei, foi para acabar mesmo, hein, meu Deus, ai, ai, mas, parabéns pelo seu programa, que Deus abençoe, e, que nós vamos ter um, um ano, legal de novo, hein, vencedor, e, e vai ficar tudo, tudo bom, torcer para que venha, essa rapaziada, que diz que estão, tá aí tudo na, escondidinho, aí, por trás das paperas, para que fique tudo, jóia, e nosso time fique, nossa Verdão Campeão, fique, mais forte, para poder brigar com força, com todo mundo, aí, né, ser, o melhor mesmo do Brasil, fica com Deus, aí, um abraço, e parabéns pelo programa, falou, fica com Deus, valeu, aí, meu amigo, Ademar, um grande abraço, para você, seja muito bem-vindo, aqui no canal, Verdão Campeão, mandando seu áudio, pela primeira vez, um grande abraço, para você, meu amigo, Ademar, Pois é, a Mulambada contratou, o vento, então, ninguém segura, a Mulambada, na próxima temporada, e você falou aí, vamos torcer, para o Palmeiras, continuar ganhando título, na próxima temporada, para, para ser, melhor do Brasil mesmo, o Palmeiras já é o melhor time do Brasil, meu amigo, Ademar, mas vamos sim, se Deus quiser, com muita fé, torcedor apoiando, acreditando, nada de soberba, nada de falar, que o Palmeiras já é campeão, porque a torcida do Palmeiras, não é assim, isso deixa para a Mulambada, para os gambá, que eles gostam de cantar a vitória, antes do tempo, e nós não somos assim, nós vamos acreditar, nós vamos ter fé, apoiar, até o final, sempre pelo nosso, grandioso Palmeiras, então, meus amigos palmeirense, hoje à noite, terá live aqui no canal, para a gente poder falar, sobre tudo isso, e outras notícias, que podem acontecer, hoje, durante o dia, podemos ter, mais contratações, hoje, durante o dia, então, fique ligado, torcedor palmeirense, um grande abraço para vocês, estamos juntos, fica com Deus, e avante, palestra, com Deus, e, 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 Tchau.